Oi, tudo bem? Oscar Smith, o filme Passa na Sessão da Tarde é uma amizade inesperada. Esse é o filme Passa na Sessão da Tarde. Um homem irresponsável é forçado pelo pai a cuidar de um de seus pacientes doentes. Uma amizade inesperada? Esse é um filme de comédia e drama. É um filme alemão. Nome original do filme em inglês é Disglazer Hat. É o nome original do filme. Esse é o filme de 2017. Uma amizade inesperada é um filme. Se você gostou, escreve no canal para ter mais notícias de filmes, também fãs e fãs de filmes séries. Até a próxima. Tchau.